No capítulo anterior, o Próda capturou o filho do Deus do Sabre, fazendo ele ficar muito louco da cabeça. Opa, continuação de uma obra que já temos aqui no canal. Se quisermos a próxima parte, já sabe né? Bu fala que seu mestre foi quem salvou ele do abismo. O que ele quiser, irá obedecer. O Próda pergunta que tipo de magia ele consegue usar atualmente. Bu fala que quando era vivo, conseguiu usar todo tipo de magias. E para mostrar, pede um pouco das almas que o Próda tem guardado. Começa a usar as almas, fala que a primeira habilidade é a invocação da morte. Usando as almas como troca, consegue invocar eles. E se for um cadáver, consegue invocar zumbis. Sua segunda é a névoa de sangue, causando medo e deixando os inimigos em um genjutsu. O Próda olhando, fala que ele tá mais roubado que antes. Isso vai ser muito útil no campo de batalha. Bu fala que dependendo de quantas almas ele absorva, consegue usar vários tipos diferentes de magia. Dizendo que no momento é só isso. Mas no futuro ele ficará muito mais forte. Próda analisando. Fala que ele estava sobrecarregado por estar lutando e controlando os espíritos ao mesmo tempo. Mas agora vai usar o Bu pra fazer isso. Olhando para seu inventário, fala que agora que conseguiu um líder para seus espíritos familiares, precisa de um cavaleiro. Ele pega a alma de Shannon, que fica sem entender onde está. Próda fala que ele está na base do dragão vermelho e seja bem-vindo. Shannon fica nervoso, falando que tinha certeza que estava morto. Próda fica pensativo. Fala que precisa transformar ele em um cavaleiro da morte. Shannon pergunta como ficou o seu último pedido. O que ele fez. Próda fala que deixou eles irem como acordado. Mas os que tentou lutar foram para a terra. Shannon fala que ele foi invocado aqui e quer alguma coisa. O que ele quer? Próda diz que vai explicar com detalhes tudo o que aconteceu. Shannon fica rindo, falando que o Próda realmente teve coragem de virar as costas para o clã espada azul. E pergunta se ele quer que ele vire o cavaleiro da morte. Próda fala que sim, vire meu escravo. Shannon sem pensar duas vezes. Fala que recusa. Próda fala que não tem jeito então. Já que ele não quer virar escravo por bem, vai fazer ele virar a força. Shannon pergunta se tem como deixar ele descansar em paz. Próda fala que não, precisa transformar ele. Shannon fica pensativo. Fala que ele é muito ganancioso. Não deixa nem mesmo as almas descansar em paz. Fala que tem uma condição. Próda pergunta qual é essa tal condição. Shannon pede para que ele tenha seu livre-arbítrio. E pede para que o Próda faça ele mais forte do que quando ele era vivo. Próda fica rindo, dizendo que ele também vai ficar mais forte que qualquer um na torre. Shannon fica só com um sorriso na cara, falando que não tá certo. Próda diz que tem um porém. Provavelmente ele vai lutar contra os amigos dele do cano dragão vermelho também. Próda pergunta por que ele está aceitando tudo facilmente. Já não fala que se for para ser escravizado, prefere ter seu livre-arbítrio pelo menos. E ele está curioso para ver o que Caim vai fazer no futuro. Próda fica pensativo, falando que ele é uma pessoa difícil de entender. Mas desde que tenha ele ao seu lado, vai ser muito mais fácil agora. Manda ele absorver os itens na desordem que ele vai falar. O Chabon já fica de joelhos, falando que salda o seu mestre. Diz que vai ser o seu servo, mas às vezes pode acabar falando informalmente com ele. Próda começa a perguntar sobre os pontos focais de novo. Shannon fala que ao menos que ele possa prever o futuro, ele precisa sentir as possibilidades. É melhor. Dizendo que os sentidos focais são diferentes dos cinco sentidos. É um reino separado. É como se fosse um instinto. Próda fica pensativo, falando que já sentiu isso antes. Decisões intuitivas, pode ser algo próximo a previsões. Shannon fala que para pessoas com experiências é mais fácil. Mas como ele aprendeu artes marciais agora, vai ser um pouco difícil. Mas quanto mais ele evoluir, mais jogadores irá conhecer. E dentre essas pessoas, a maioria provavelmente vai saber os pontos focais. Então ele precisa aprender rápido. Próda pergunta se tem alguma coisa que possa fazer para que seja mais rápido. Shannon manda ele aprender os padrões de movimento. Se ele memorizar bastante, vai ser capaz de usar como for necessário. Próda pergunta se você já não pode ensinar esses tais padrões. Shannon pega sua espada, falando que subordinados foram feitos para isso. O treinamento não durou muito, porque logo foram chamados para se reunir. Próda vai usar seus olhos de dragão. De repente sente uma energia estranha. Quando ele vai olhar para sua frente, um enorme dragão. Essa é a rainha do verão. Uma das várias habilidades que os dragões possuem é o medo dragônico. Próda se pergunta se o dragão que está dentro dele está reagindo com esse outro. Fala que felizmente ela não estava olhando para ele. O portal começa a se abrir. O deus do sabre fala que seus subordinados não vão ganhar nada seguindo ele. E ainda vão ser taxados de traidores. E pela última vez vai dar uma chance para eles irem embora. E depois disso não vai aceitar qualquer desistência. Os subordinados dele ficam caladinhos, não falam nada. O deus do sabre pensativo fala que treinar eles não foi em vão. Chamar todos para avançarem. Os soldados do deus da espada já começam a invadir o acampamento. Se livrando dos guardas perto. Ficando preocupado que não tem escolha a não ser lutar contra o deus da espada. Eles soltam uns fogos de artifício para sinalizar. A operação se inicia com várias explosões já. Os soldados gritando que alguém jogou bomba neles. O deus do sabre já vem aproveitando o caos muito curto. Lembra que após matar o líder do exército demoníaco. Pegou uma pílula de reversão. Ela tem o efeito de amplificar o potencial secreto para o nível máximo. Falando que esse é um item para autodestruição. Que só é usado em tempos de guerra. Mas essa é a única forma dele derrotar o deus da espada. Um guarda vê ele chegando. E vai perguntar como ele está. Ele não deixa nenhum guarda terminar de falar. Já dá um golpe. Deus da espada percebe o ataque chegando. E manda o leonte dar o fora. O golpe destrói as casas que eles estavam. Deus do sabre manda o leonte entregar logo a pedra. Assim vai deixar ele vivo. Leonte fica brabo dizendo que já falou várias vezes que não está com ele. Deus da espada pergunta se ele tinha que ter ido tão longe. Assim, Deus do sabre fala que não tem outra conversa. Só quer o leonte. Deus da espada diz que no fim ele resolveu se rebelar. Aí começa a invocar várias espadas. Perguntando se ele vai continuar de qualquer forma ainda. Quando finalmente o Deus do sabre percebe que estava em uma ilusão. E é cercado. Deus da espada fala que os companheiros dele serem mortos. São resultado da traição dele. Mas já que é seu amigo. Ainda vai dar uma chance para ele. Deus do sabre fala que eles terem morrido. Foi por honra. Então ficar com pena dele seria como amaldiçoá-los. Segurando sua espada diz que não importa quantas pessoas ele tenha. E ficar sério falando que só tem um cara que ele precisa. Deus da espada começa a se preparar. Deus do sabre já avança com tudo. E usa uma habilidade chamada Redemonium de espada. Junto com um grande golpe de espada. Mas fica surpreso. Falando que aquilo foi defendido muito fácil. Quando ele vai olhar para trás. O Deus da espada já está colado nele. Quando vai colocar a espada no peito dele como se fosse manteiga. O Deus do sabre dá um sorriso. Falando que ele veio para o local que ele queria. E começa a preparar um golpe. Dizendo que esse é o fim. O Deus da espada rapidamente pega a sua espada. E com apenas dois dedinhos. Quebra a espada dele no meio. Deixando o Deus do sabre surpreso. E já dá outro golpe. Destruindo a espada. O Deus do sabre surpreso fala que isso é impossível. Ele já aumentou o seu poder. Mas ainda não consegue acompanhar. Toma uma espada no puxo. E mais três nas costas para ficar esperto. Então fica se perguntando como isso aconteceu. O Deus da espada fala que isso é ser forte. O Deus do sabre começa a ter um flashback. Lembrando que quando era mais novo. Estava procurando alguém forte. Quando encontrou o Deus da espada. E perdeu rapidamente. Depois que se recuperou do golpe. Começou a segui-lo. Mas acabou arranjando uma esposa. E um filho. Nos seus últimos momentos. Fica se perguntando se esse é o seu limite. O Deus da espada fala que apesar de tudo. Agradece ele. O núcleo das quatro bestas. Que ele não conseguiu unir. Finalmente está pronto. Por ele ter consumido a pílula de reversão. A única coisa que ele precisa fazer agora. É pegar o núcleo dele. Falando que nunca pensou. Que colocaria as mãos dele nisso tão rápido. O Deus do sabre começa a delirar. E começa a rir igual maluco. Falando que não importava o que fizesse. O Deus da espada já tinha planejado. Já esperava por isso. E no fim das contas. Até ele mesmo foi usado. O Deus da espada começa a se aproximar. O Deus do sabre no último momento. Se lembra que se morrer. O seu filho também não vai sobreviver mais. Acaba se lembrando de algo. Na mensagem estava escrito para ele levar a pedra. Mas embaixo tinha umas coordenadas. O Deus do sabre começa a se levantar. Dizendo que ele cometeu um erro. Nunca deveria ter falado. Que os núcleos estavam fundidos. Ele começa a usar todo o resto do poder que sobrou. E começa a abrir um portal. Fazendo a rainha do dragão. E todo o exército aparecer naquele lugar. O Proto é bem vindo também. E sente a energia do Deus do sabre. Fica se perguntando se ele já morreu. E aproveita que a energia está vazando. E começa a absorver um pouco da energia das quatro bestas. O corpo dele começa a absorver toda a energia. Fazendo processo para despertar o seu corpo de dragão. Que estava pausado voltar. E ele começa a despertar. Os segurantes ficam com medo. A rainha do verão começa o seu rugido de dragão. Figurantes todos cagados. E perguntando se isso é um monstro. A rainha do verão faz logo uma bola de fogo. Fazendo os figurantes virarem um churrasco. Deus da espada fica puto. Falando que a raiva que estava segurando. E o poder das quatro bestas mundares foram roubadas. Falando que planejava usar o poder das quatro bestas. Para completar a pedra. Mas agora está tudo um caos. Pronto. Pergunta se a rainha do verão está tentando destruir tudo o que ele conquistou até agora. Começa a avançar nela. Dá um pulinho pelas costas dela. Já aparece em cima de sua cabeça. Falando que agora mata ela. Dá um golpe de espada que faz uma explosão. Os figurantes falando que como esperado do deus da espada. Deus do arco já aparece. Falando que se eles tem tempo para ficar conversando. Avançarem que ele vai criar uma abertura para eles. Deus da lança diz que é a primeira vez que concorda com ele em algo. Deus da espada voando. Fala que com os três deuses aqui. Talvez seja possível. O punch já aparece preparando o Shidori. E começa a bater em figurantes. Falando que isso é mais fácil do que ele pensava. Está decepcionado que esse é o máximo do clã espada azul. Aedora vende o punch bater em todo mundo. Fala que felizmente ainda não viu ninguém da tribo de um chifre por aqui. Lembra que o prota mandou ela ficar aqui com o punch. Fica se perguntando aonde será que o caim foi. O prota continua passando pelo processo de despertar de corpo de dragão. Seu circuito mágico começa a se expandir. E finalmente desperta com sucesso todas as partes de dragão. E ele ganha três habilidades roubadas. Território de dragão. Fazendo o poder dele ficar muito mais forte em um certo local. Conhecimento de dragão. Ganhando um sistema especial para a espécie de dragão. E a autoridade de dragão. Podendo usar o poder da verdade. O prota pensativo fala que tudo está diferente. Falando que antes ele só podia ver. Mas agora é como se ele pudesse tocar todas as coisas. E vai precisar saber o que é esse poder da espécie do dragão. Falando que agora que tem um corpo dracônico. Pode liberar oito autoridades. As que ele tem só está no primeiro nível. Mas já é incrível. O dragão começa a falar com ele. Perguntando se ele é o sucessor daquela criança. O prota fica se perguntando se é o dragão Calatos. Pensou que ele estava morto. Falando que depois que ele se encontrou com seu irmão. E deu suas bênçãos. Ele fechou os olhos. Calatos fala que estava esperando por ele. Manda o Caim ir procurar ele. O prota fica pensativo. Fala que seu objetivo era pegar o doido do sabre. Mas agora já pode ir atrás do próximo cara. Chama todos seus espíritos para aparecerem. Seus soldados já perguntam quais são suas ordens. Mestre. O prota olhando a área. Fala que os jogadores ali não são comuns. Eles são bastante fortes. E até mesmo tem atiradores. Dá uma risada maligna. Falando que vai conseguir muitos soldados ali. Manda seus espíritos familiares se espalharem. E começa a correr. Falando que precisa ir aonde está o Leonte e o Barral. Falando que não irá acabar até conseguir matar os dois. Para fazer a guerra ficar mais intensa. Dizendo que Leonte não tem a pedra. Então vai precisar dar um jeito de conseguir fazer outra. Mas Barral não vai acreditar nessa desculpa. Então os dois vão acabar se enfrentando. Dar um sorrisinho. Dizendo que vai pegá-lo por trás. Muitas explosões no campo de batalha. Os figurantes avançando no Barral. E ele perguntando se esses figurantes não sabem o lugar dele. Só usa o seu fogo para fazer os figurantes de carvão. Começa a rir perguntando quem diria que o tal deus do punho estaria se escondendo atrás de figurantes. Manda o Leonte aparecer logo. Que esses lacalhos dele não servem nem para nada. Leonte se escondendo atrás da pedra. Pequeninho. Ainda fica brabo. Falando que o Barral está sendo irritante. Se não fosse pelas ordens do deus da espada. Ele ia ver só. Barral continua provocações. Perguntando se por acaso ele está planejando alguma coisa. Falando que infelizmente ele não tem tempo. Já aparece nas costas do Leonte. Mandando ele dizer aonde está a pedra. Leonte fica caladinho. E mais uma explosão. Pá. O figurante rindo. Fala que não pensava que uma pessoa chamada de deus dos punhos. Estaria sendo protegida pelos melhores guardas do clã de espada azul. Leonte todo machucado com a cara de bobo. Barral perguntando dele. O que ele vai fazer agora? Desistir? Falando que ele só vai perder se continuar tentando resistir. Leonte começa a gritar de novo. Falando que já disse várias vezes que não tem a pedra. Se estivesse com ela já teria usado. Barral preparando o golpe. Diz que ele continua mentindo. O golpe acerta o Leonte. Barral fica se perguntando se ele realmente não está com a pedra. Dizendo que mesmo que ele não esteja com a pedra. Ele vai precisar conseguir um método de criação com ele. Falando que não sabe quanto tempo a rainha do verão vai conseguir resistir contra os três deuses marciais. E o fato do coração dracônico dela ter sido destruído. É algo que precisa ser mantido em segredo. Fica sério falando que eles não tem muito tempo. Dá um suco de fogo dizendo que precisa restaurar o coração dracônico dela. O quanto antes. Leonte fica só defendendo o golpe. Barral manda o Leonte desistir logo. O que é perder a vida por causa de uma teimosia. Leonte fica brabo falando para ver quem vai ficar em pé por último então. E começa a usar sua aura. Deixando Barral surpreso e se perguntando se essa é a energia do dragão místico. Barral fica perguntando como ele pode ter o poder do dragão místico. Leonte dando um badi brabo. Pergunta se isso é importante saber. E já avança preparando um soco. Já se aproxima rapidamente. Barral fica perguntando como ele ousa olhar como se ele fosse uma prezada. Leonte fica encarando. Começa a fazer vários círculos de debuff ao redor de Barral. Já aparece atrás dele com um soco. Barral tenta se virar falando que esses debuffs desaceleraram as reações dele. Defende o golpe. Poupouco. Leonte já começa a atacar. Perguntando se ele vai conseguir bloquear isso. Invoca uma espada de raio. Chamada de Gangneer. Era a arma do deus Odin. Que ele usava para punir seus inimigos. Leonte manda ele morrer logo. Fazendo uma grande ondita de raio. Que passa pelo meio do campo de batalha. Mas acaba ficando exausto. E dá um grito comemorando sua vitória. Falando que quase acabou com sua energia de dragão místico. Que o deus da espada emprestou para ele. Se esse poder fosse dele. Não precisaria da pedra. Barral já aparece gritando no meio da poeira. Avançando com o rosto todo ferrado. Perguntando como ele ousa fazer isso. Nunca irá perdoá-lo. Leonte com um sorrisinho nervoso. Fala que a aparência dele está meio horrível, hein? Pensativo. Fala que vai ter que usar o resto da sua energia que ele tem. O Prota já aparece atrás dele. Falando que finalmente lhe encontrou. Leonte fica se perguntando. Quando esse cara chegou aqui? Prota nem deixa ele terminar. Já corta a cabeça dele na mesma hora. E acabou. Tô zoando, tô zoando. Barral fica olhando aquela cena. Fica surpreso. Se perguntando. Por que que ele está ali? O Prota vai se aproximando do corpo de Leonte. Falando que não acredita que esse miserável. Consumiu o núcleo de besta mística do seu irmão. Então foi por esse motivo que o dragão místico. Tinha desaparecido. O clã espada azul deve tê-lo capturado. O Prota pensativo. Fala que o dragão místico. Foi o motivo pelo qual Calatos. Se interessou no irmão dele. E eles tinham uma relação próxima. Começa a sugar energia. Dizendo que fica feliz de poder recuperar a boa dele mesmo. Mesmo que seja dessa forma. Barral pergunta por que Karim está ali. Dizendo que tem certeza que mandou ele liderar o grupo de mercenários. O Prota fala que pensou que ele era esperto. Dá uma olhada séria falando que ele ainda não entendeu a situação atual. Começa a usar sua aura de dragão. Barral fala que foi fraco. Mas tem certeza que sentiu o temor dracônico. É uma intenção assassina possuída apenas por espécies dracônicas. E ninguém além da rainha do verão tem esse poder. Fica se perguntando como o Karim consegue emitir esse poder. Se ele tiver esse poder é algo que não pode ser ignorado. Olhando para seus companheiros. Fala que tiveram muitas baixas. Mas o esquadrão bestas flamejantes ainda estão vivos. Junta todo o pessoal. Fala que com isso pode derrotá-la facilmente. O Barral diz que não sabe o que Karim pretende fazer. Mas julgando pela intenção assassina que ele está emitindo. Pode dizer que agora ele é inimigo. Falando que ele foi esperto por esperar os dois se cansarem. Mas não vai fazer as coisas irem da forma que ele espera. Manda todos os seus rodados se espalharem. Falando que eles tem que informar os superiores. Isso é prioridade. Dá um sorrisinho falando que queria poder rasgá-lo em pedaço agora. Mas não podem arriscar ter variáveis agora. Se o corpo dele não tivesse machucado. Ele iria ver só. O Prota vai se virando. Falando que ele está entendendo algo errado mesmo. Não tem a mínima intenção. De deixar eles saírem daqui. E usa o seu território do dragão. Na mesma hora várias correntes começam a ir em direção a Barral. Fazendo ele dar aquela cuspida de sangue. Ele cai falando que não foi só sua imaginação então. Esse desgraçado realmente despertou o poder de dragão. Todos os atributos do Prota são aumentados por um tempo limitado. O Prota fala que tem várias informações chegando na sua mente ao mesmo tempo. Mas agora consegue analisar tudo. Rapidamente. Com seu despertar de sangue de dragônico. Pode fazer de circular pelo seu corpo. Fazendo as habilidades dele aumentarem muito. Barral fica puto. Chamando o Caim de desgraçado. Usando sua chama. Pergunta como um mero novato. Ousa subestimar um rank alto como ele. O Prota puxa sua espada. Já começa a avançar. O Prota vai com uma cara assassina pra cima. Barral com um sorrisão nervoso. Dizendo que os planos de Caim já falharam. Assim que seus subordinados chegarem nos superiores. Está tudo acabado. E quando isso acontecer. Mesmo que ele tenha o poder de dragão. Já era. Prota usando sua aura de vocação. Fala que parece que ele ainda está entendendo as coisas erradas. Invoca vários espíritos familiares. Dizendo que nem mesmo uma pulga nesse espaço vai sair daqui vivo. Todos irão morrer. Inclusive você. Barral fica surpreso. Perguntando como assim. Só de ter o poder roubado de dragão. Já faria um caos na torre. Mas ter o poder da morte. É muito mais roubado ainda. As bestas flamejantes. Figurantes vão correndo. Falando para não olharem para trás. Quando vai falar que precisam ir para longe. O Buu já aparece. Dizendo glória ao mestre. E começa a invocar os espíritos familiares dos mortos. Mandando eles obedecerem as ordens do seu mestre. E começam a matar todos os segurantes. Barral fica olhando aquilo. Dizendo que seu corpo está completamente destruído. E seus soldados estão mortos. Lembra que quando estava em Ártia. Continuou tendo várias experiências de dificuldades. E depois que saiu. Nunca houve um caminho fácil. Sempre foram situações de desespero para poder sobreviver. E só com sua habilidade e vontade. Conseguiu se tornar um olho do dragão. Um dos 81 olhos do dragão vermelho. Comunhecido como os melhores. Barral fala que parece que não estava pensando muito bem. Fica irritado dizendo que não acredita. Que estava prestes a correr. Com o rabo entre as pernas. Ele dá um golpe de fogo. Perguntando se o Caim achou mesmo que tinha encurralado ele. Começa a usar magia. Dizendo que sobreviveu a várias situações. De vida ou morte. Prota pensativo. Fala que não acredita que ele ainda tinha toda essa força guardada. Parece que ele não era um rank alto à toa. Barral começa a preparar um golpe. De chamas que vão em direção do Prota. Falando uma frase de efeito. Dizendo que ele é o Barral dos punhos de fogo. E acabou.